Olá, Vivências do Cerrado, sábado, dia de boas notícias aqui na Gazeta do Cerrado e hoje nosso assunto é o desenvolvimento do mercado automobilístico no Tocantins em Palmas. E para falar com a gente hoje um pouco sobre esse mercado e sobre as novidades, estamos aqui com o Beto da Autovia, um dos empresários mais conhecidos aqui no Tocantins no ramo. Beto, a expectativa para 2018 é de acelerar os negócios na área automobilística, o que vocês estão esperando para esse ano? São as melhores expectativas possíveis, até porque no primeiro trimestre o ano começou com 9% de crescimento com relação ao mesmo período do ano passado. Foi um sinal extremamente positivo e toda a indústria automobilística está com muita expectativa. A nossa marca em especial, a Fiat, traz agora um lançamento do sedã compacto mais moderno do mercado, que é o Cronos. Acabamos de lançar ele aqui para toda a imprensa e estamos com uma expectativa muito grande porque é um carro com muita riqueza de detalhes. Muita gente querendo trocar de carro, ainda mais início de ano, mas também está ligado à questão do poder de compra e também à questão dos preços dos veículos. O que você, como empresário da área de veículos, daria de dicas para quem quer comprar um novo veículo, quem quer renovar o veículo, mas também está de olho no preço, tem a questão da superação da crise? O que você diria nesse sentido? O momento é oportuno. Todas as montadoras estão com taxas promocionais. A nossa, por exemplo, esse mês está com taxa zero para toda a linha. Então, assim, a pessoa que se programou, que fez sua contenção de despesas, fez sua tarefa de casa durante esse período de crise e que está com uma condição de poder investir em um veículo, é um momento oportuno. Ok. Ok, Beto. Muito obrigada pelas informações. O Cronos, para quem quiser fazer o test drive, está disponível aqui na Autovia Fiat em Palmas. E mais informações sobre o desenvolvimento do mercado automobilístico no Tocantins e a economia do Estado, você confere diariamente no portal Gazeta do Cerrado.com.br. Conteúdo de qualidade na internet. Conteúdo de qualidade no Tocantins e a economia do mercado automobilístico 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 no Tocantins